Música Eu estou aqui ao lado do Tomate, ele que vai participar da gravação do DVD do Seu Machiste Cantando a música de Levi Lima, o tempo terminou Muito boa Ah cara, eu estou feliz demais de estar aqui com os amigos Uma banda que traz a diversidade da música da Bahia E principalmente do cenário artístico na Bahia Aqui onde tudo é axé Que dizem E a gente está hoje em um show bacana de uma banda espetacular que chama Seu Machiste De músicos talentosíssimos e de uma energia fora de sério Com a música, é claro, uma música sertaneja com a pitada da Bahia Acho que é inovação, a Bahia precisa disso E eles estão em uma fase maravilhosa E eu estar aqui, sem dúvida, é motivo de orgulho para mim Porque eu gosto muito do Sonos Caras E essa música, como você falou, que eu vou cantar, do Levi É uma música que eu cantei lá em casa, a gente trocando bola Essa gravação lá em casa que fizemos juntos Foi mandada para Berguinho Eles gostaram da canção E hoje estou aqui cantando com eles Isso é massa demais, eu estou amarradão Vamos subir no palco para mostrar o outro lado do Tomate Tomate agora que está com dois lados Um lado puxou o pai E o outro lado puxou a mãe Mais certinho O Tomate que estava em Feira de Santana no Oktoberfest Fechou o Oktoberfest E também esteve cantando com o Pablo E foi um show massa lá Rapaz, eu não sei o que é, mas eu acredito que as coisas estão muito desligadas Olha o que o cara está viajando As coisas são muito ligadas em tudo que a gente faz E Feira de Santana Cara, eu criei uma relação muito forte com a Feira Toda vez que eu vou lá É um carinho tão grande As pessoas realmente gostam de De estar ali colado no trio, no palco Mandando energia boa e recebendo também E não é à toa que o lugar onde a gente encontra o Tomate é a Feira Então é isso que eu estou falando Tem alguma coisa ligada aí, a Feira do Tomate Tomate da Feira Eu sempre falei isso e vou continuar falando Eu amo muito a galera de Feira Inclusive mandar um beijo a toda a turma da TV geral Quem faz essa cobertura sempre maravilhosa A gente sabe que é importantíssimo isso que vocês fazem Obrigado E tamo junto sempre aí Tomate, deu PT, deu perda total Fala pra mim dessa música Essa música é, na verdade é uma aventura musical Eu sou um cara que eu gosto de Eu não gosto de seguir muito o que está rolando Eu gosto simplesmente de trazer coisas diferentes Pra que a cabeça das pessoas fique aberta, sabe, novidades Eu acho que a gente vive num mundo tão hoje Assim, segmentado As pessoas pensam muito em uma direção só O mesmo estilo de música sempre Eu acho que a gente tem que começar a diversificar isso E essa canção É uma canção que não tem nada Muita gente fala assim Rapaz, você é maluco? Essa canção não é axé Não é Essa canção não é carnaval Eu falo, cara Pra mim não existe esse negócio de canção Tem que ser axé, tem que ser carnaval Pra mim canção é canção Existem momentos pra tudo E o momento E o meu sentimento Que eu tive pra fazer essa canção Que justamente fala De um grito de felicidade Que as pessoas precisam desse grito de felicidade O PT é uma gíria O vou dar PT Que as pessoas costumam falar É uma gíria Jovem no Brasil inteiro Que as pessoas quando vai pra uma festa Fala Hoje eu vou dar PT É de perda total Vou chutar o balde Vou esquecer os problemas E ser feliz E aí eu falei um pouco De cada relação Que o povo brasileiro tem Relatando um pouco da vida desse mesmo Povo que rola ainda A falta de oportunidade Todo mundo tem problema, cara Trabalho Sexualidade Político E uma diversidade de coisas bacanas Que até na música da Bahia Poucas pessoas Falou, né? Poucas pessoas fez crítica, né? Só canta Geralmente a música alegre Eu canto música alegre E eu também quero cantar músicas pra Então de repente O público que quer Ouvir Talvez uma crítica também Eu acho que Ninguém é certo E ninguém é errado de nada Sabe? Acho que as pessoas Têm que seguir o coração E é isso que eu faço Joga aí, velho Quem gostou, gostou Quem não gostou Tá tudo certo Importante a gente ser feliz Tomate, obrigada Sucesso pra você, tá? Obrigado a você